Não se esqueça de fazer um novo programa. Não se esqueça de receber um novo programa . . . . . a panela pra tu ai, vai comer não tem a panela 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 ele tá falando galera que ele comprou esse jogo agora e eu tô zoando com ele, tá ligado? eu tô fazendo umas vozes aqui que eu nem sei o que é mano eu não sei se é japonês é um negócio muito enrolado aqui sem que não então eles dogs non tem a panela assim você pode ver tem que desenчик não nada aqui não címe ó Mega Obrigado, cara. Obrigado, obrigado. Vamos ver de onde está vindo esses tiros. Tem um cara aqui em cima. Chocou meu negócio. Estou tentando falar que esse gringo aqui é japonês para ele não matar. Eu comecei agora. Acabei de baixar esse jogo. Será que os caras descobriu minha identidade? Ele vai me matar. Ele vai me matar. Olha aí. Derrubei o cara. Cadê o cara? O cara sumiu, velho. Vou dar uma trollada aqui. Ainda bem que os caras descobriu meu disfarce, mano. Acho que ele deu no pé, mano. Achei uma dúzia para ele aqui, ó. Deixa eu levar para ele, vai. Cadê ele? Cadê esse cara? Cadê ele? 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 Ok. Mano, esse cara está acreditando mesmo que eu sou um gringo, velho, que eu sou um japonês. Na moral, velho, olha a minha voz como está. Está mó zoada, mano. Os japoneses não falam assim não, cara. Ah, caralho. Ah, mano. Ah, cara. Ah, cara. Esse é o andar. Ok. Oh, cara. Ah, cara. Oh, cara. Tichenada, cara. Ok. É, galera, eu acho que o cara sumiu, velho. Acho que ele sumiu. Pode ser que embaixo tem que achar pelo menos a munição de 12, que eu tô sem. É... Porque aqui você já nasce com a Makarov na mão, mano. Então é meio perigoso. Tem que ter uma arma mais forte. Não, os caras dão um tiro pra cá, hein, mano. Vamos ver se a gente vai encontrar lá com o nosso querido BR novo, né. Ele tá jogando... É o primeiro dia que ele tá jogando aqui, mano. Pô, não sei se é zumbi, se é player. Foi nessa direção que os tiros. Acabou de morrer aqui o cara. Tá com a Makarov na mão. Ah, mano, mataram o carinha lá, velho. Ou ele morreu? E agora? Tá com a Makarov na mão. Eu acho que mataram ele. Ah, não, pô. Eu acho que ele... Ele deve ter morrido de fome, mano. Na moral. O cara morreu, velho. Eu não revelei a identidade pra ele. Ai, caramba, velho. Não acredito. Agora o cara vai achar que eu era gringo mesmo, que eu era japonês, velho. Tem outro cara lá atrás. EBR, EBR, brincadeira, EBR, caralho. Não vou atirar em ninguém, não, porra. EBR. Parei, parei, parei. Tava zoando, porra. Não deu certo, não, caralho. Eita, porra. Calma. Porra, porra, vou tirar a arma da mão, caralho. Vou tirar a arma da mão, caralho. Caralho, você tem raiva de gringo, mano? Calma aí, mano. Vou bandagear aqui, peraí. Peraí, peraí. Ah, mano. Gringo, gringo é... Fala a cara, velho. É, caralho. Porra. Ai, mano, ajuda eu aí, cara. É um zumbi. Ô, valeu aí por não ter matado eu, mano. Porra. Assustei agora, velho. Porra. Vocês vão pra onde, velho? Com a gente? Bora aí, bora aí. Vamos jogar aí, pô. Eu também. Vamos jogar com os caras, velho. Vamos jogar com os caras, que o bagulho do chinês não colou, não, mano. É, os caras acham que iniciantes, mano. Eu acho que... Eu acho que não. Dá. Dá pra... Vamos ver os caras fazerem a fogueira, velho. Ó a dificuldade dos caras, fica vendo. Vamos acompanhar isso. Já ajudei os caras com o... O inguine, né? Que é pra fazer a fogueira. Vamos ver. Tá aqui. Tá... Tem que ser numa lareira? É aquela... Vocês querem fazer sair fumaça da lareira? A gente queria passar carne aqui, na real. Calma aí, deixa eu... Pera aí então, que eu vou pegar um negócio aqui. É, mano. Os caras... Acho que os caras são novatos, velho. Ô, tem, ó. Eu tenho a madeirinha aqui, pô. Eu tenho... Ah, tem. Ó, vamos fazer aqui, ó. Que eu vi, ó. Vai dar certo, ó. Ah, os caras fazendo a fogueira. Acho que foi, hein. Beleza, mano. Agora vocês têm um long stick aí. Aí, ó. Já era. Só um na mente. Aqui tem que tomar cuidado aqui, que aqui os caras nascem com arma, velho. E os caras já nascem atirando em todo mundo, já. Acertou ele aqui, ó. Mano, esses caras, eu acho que eles vão morrer, velho. Esses caras aqui são novos no jogo, mano. Nossa, ele morreu, velho. Ô, bicho, morreu. Puta que pariu, mano. Eita, porra. Ah, não. Ah, caralho. Desca a bala dele. Caramba, velho. Não tô vendo ele. Calma, calma. Vou abrir, velho. Esses caras vão morrer. Aqui, ó. Caramba, velho. Quatro cortes. Nossa, o moleque já tava ruim. Caralho, esse peladinho. Ai, velho. Dá um cover aí, que eu tô com... Acho que foi ele que matou. Foi. Ajuda a bandajar eu aí, mano. Senão eu vou morrer, velho. Vê se você consegue. Tchau. Ajuda a bandajar eu. Alô.